Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal, passando aqui para achar mais um vídeo para você. Lembrando sempre que uma das motivações de eu ter criado este canal, além de propagar e pregar a Palavra de Deus, se você quiser, tem uma playlist em pregações do pastor Leandro com quase 300 pregações, mas é também desmascarar as falsas heresias, mostrar para você o que está acontecendo no mundo gospel, as heresias do mundo gospel. E lembrando sempre, se estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro, deixa eu mostrar para você quem são os palhaços. Lembrando sempre, fuja dessas igrejas, porque essas igrejas não pregam o evangelho. Segue o vídeo, assista até o final e deixe seu like e seu comentário. E se não for inscrito no canal, venha fazer parte da nossa família em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. E isso é tudo, PPPPP pessoal.